Você tem um sonho? Daqueles que você quer sentir intensamente e deseja muito realizar? E se você pudesse realizá-lo? É nisso que a Super Ensino acredita, que através dos seus estudos e com muita dedicação, qualquer criança em qualquer lugar do mundo pode sim transformar seu sonho e realidade, até mesmo aqueles que parecem inacreditáveis e difíceis de alcançar. E por falar nisso, eu lembrei de uma história sobre a realização de um sonho. E é claro, como toda boa história, tem muitas aventuras, desafios e bastante diversão. Essa história fala sobre a realização de um sonho. Um não, dois. O sonho de dois super alunos. Ficaram curiosos? Não se preocupem. É claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. Ela começa assim. Você está em casa e recebe uma ligação dizendo que você foi o grande ganhador de uma incrível viagem. O coração chega a bater mais forte. Quanta emoção. E foi exatamente isso que aconteceu com os dois super alunos. Flávio e Rihanna ganharam a premiação dos alunos do ano ano de 2021. E tiveram a oportunidade de vivenciar sair de Manaus e ir direto para o sul do país para conhecer o que é considerado o maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World. E puderam passar as férias do mês de janeiro de 2022 todinhas lá. Ai, que demais! E você já deve imaginar. Foi uma viagem incrível, única e cheia de emoções. E começamos conhecendo o Balneário Camboriú. Nessa cidade incrível, fomos à pizzaria Heróis da Pizza. E olhem só, eu não sabia que todos os heróis de quadrinhos se reuniam lá para nos divertir com deliciosas pizzas. Além disso, aproveitamos o momento para comemorar o aniversário da super aluna Rihanna, que até recebeu um selo de super heroína. E não para por aí, fomos a maior roda gigante de Balneário Camboriú. Às praias, ao Bondinho e também andamos de Tirolesa, que foi muito radical. Além disso, fomos ao Aquário, que é incrível e fantástico. E como a viagem foi marcada pela experiência no incrível parque temático do Beto Carreiro, não podia esquecer de detalhar e contar como foram esses nossos dias no parque, que conta com diversas atrações temáticas, teatros com apresentações e espetáculos diários, brinquedos radicais e um zoológico com inúmeras espécies de animais. Ao chegar lá, o que primeiro nos deparamos é com a frente do Castelo das Nações, que é colorido e muito lindo, um espetáculo de cores fantástico. Também fomos na roda gigante, no carrossel, no pedalinho, no cinema 4D do Betinho Carreiro. No zoológico, podemos encontrar macacos, hipopótamos, girafas, tigres e um enorme serpentário, além de termos conhecido o mundo mágico das aves. Uau, muita coisa! Mas ainda tem mais. Fomos a um dos brinquedos mais radicais do parque, a Fire Whip, que significa chicote de fogo. Ela é um verdadeiro choque de medo. Imagina andar na maior montanha-russa investida do Brasil. E assim, foi chegando ao fim essa nossa incrível jornada. E essa história está escrita no Diário do Superaluno. Ela é real, como os sonhos que você pode realizar. Como esta vivida pelos nossos Superalunos Destaque de 2021. A Super Ensino acredita nos nossos sonhos e no futuro dos estudantes. E para alcançar o engajamento, a determinação e a participação dos nossos Superalunos, oferecemos premiações e gratificações aos melhores resultados obtidos através do uso da plataforma dos Superalunos. A nossa missão é incentivar o aluno a realizar os seus sonhos, oportunizando um suporte para que eles percebam que, através dos estudos, poderão, sim, conquistar o mundo, tanto em sua formação pessoal quanto profissional. Acreditamos ainda que a educação tem o poder transformador na vida dos nossos alunos. E com ela, eles poderão ter grande diferencial na carreira que desejarem seguir. E aí, você tá preparado para tornar o seu sonho realidade e deixar Super Ensino fazer parte dele? Tchau! 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 Obrigado.